Música Desculpa só em maio, oh maio, oh maio, oh maio, oh maio, oh Música Minha família eu já perdi Pensava que contigo seria feliz E contigo eu teria o que sempre quis Era só jajá, oh maio Agora eu confirmo de tudo que eu vi Que você é um terceiro conquistador Minha vida se transformou em um mar de dois Eu me arrependi, oh maio, 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 oh Essa vida nós não aguentar Podes ficar sem ganhar Em casa não faltava lombar Não faltava pago Todas as crianças falavam papago Agora você não quer me deixar Me deixar Volta pra que amor Amor Me desculpa, sou wei Maisinha Me desculpa, sou wei, mãe Eu não desculpa, sou wei, mãe Eu tenho morador Da minha família Maisinha Maisinha Segunda boa, muita cunhada Muita cunhada Quero morar, vou dar Na minha Maisinha Eu também já não quero mais Caio é amor 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 Eu vou batar Essa vida não só aguentar Vou desficar sem anhar